E a bola vai rolar para a final deste tradicional torneio do futebol europeu, é o Ramon de Carranza em Cádiz na Espanha. É Mengão contra o Ipeste da Hungria, a bola está rolando! E o Flamengo vai para a sua primeira investida, o ataque Adílio lançou Zico, o Galinho toca por cobertura! Gol do Flamengo! É de Zico, é de Zicão com apenas 9 segundos de jogo! Pode ter sido o gol mais rápido da carreira de Zico, 1 para o Flamengo, 0 para o Ipeste!